O DJ Deivão vai te pegar gostosa Eu não tenho culpa de ser gostosa assim Só quem tu gosta que bota em mim 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 O ruim de ser bonita é seu dia dar pra caralho E um desses motivos vou te contar assim Só quem tu gosta que bota em mim Só quem tu gosta que bota em mim Só quem tu gosta que bota em mim Bota em mim Bota nela Bota em mim Só quem tu gosta que bota em mim Bota em mim Só quem tu gosta que bota em mim Bota em mim Bota em mim Só quem tu gosta que bota em mim Só quem tu gosta que bota em mim Tchau, tchau.